Bom dia, gente! Olha uma dica para vocês também, se vocês tem um do lado na cozinha, tem algum cantinho morto também, que não precisa botar nada, você pode botar também uma plantinha, essa jibóia aqui que eu fiz, lembra que eu fiz um vídeo como colocar ela num pendente para ela poder subir? Também fica linda na cozinha, tá vendo, gente? Esse aqui é um cantinho morto, tá vendo? Que não tem nada, não é passagem, não atrapalha e você pode colocar uma plantinha aqui, uma plantinha pequena, essa aqui, ela é pequena mas ela sobe, então ela preencheu totalmente o cantinho, tá vendo que lindo? Mais uma dica para vocês de como colocar as plantinhas em casa, jocais para você colocar e essa jibóia aqui é uma planta também dentro de casa, uma planta fácil de cuidar, muito linda, né, gente? Isso é mais uma dica para vocês de onde eu coloco meus cantinhos, coloco no banheiro, na varanda várias dicas para vocês, tá bom, gente? Aqui também tem um... em cima também tem uma banda sorte, olha que eu fiz esse vídeo mostrando para vocês, aqui como já está todo enraizado, olha, quando eu fiz tinha um pingo de raiz aqui, olha, tem um vídeo ali no canal para vocês verem, tá bom, gente? Beijinhos e até a próxima dica para vocês, tá? E aí E aí